Bom dia, no vídeo de hoje vocês vão presenciar um milagre, sério, nesse canal a gente vai fazer um milagre também. O Pedro saiu com esse carro, e o carro não funcionou o ar-condicionado, ele me ligou e falou que o ar não estava funcionando. Na hora que eu cheguei em casa eu resolvo. Aí ele, meu pai tem mania de querer resolver tudo, foi tentar resolver por conta própria. Ele estava em Belo Horizonte, parou numa oficina qualquer, sei lá qual é, depois se for o caso eu pergunto para ele. Aí o cara falou com ele, tem que fazer o orçamento para você. Ele, tá bom, faz aí o orçamento que eu vou ali e já volto. Aí o Pedro foi ali e já volto, deve ter ido comer, ido em algum lugar, porque ele falou que foi numa padaria. Na hora que voltou tinha um orçamento, com um valor. Aí ele me ligou perguntando, falou, não é para fazer. Traz o carro de volta. Nem era para você ter ido na oficina. Aí ele trouxe o carro de volta. E isso é importante vocês saberem, se o ar-condicionado do seu carro não estiver funcionando. Nós vamos realizar um milagre aqui hoje. Ah, a camiseta que vocês estão vendo, é da Angels Uniformes. Um parceiro, amigo aqui do canal, no comentário em destaque, vou deixar o número do WhatsApp deles. Chama lá, eles fazem tudo quanto é tipo de coisa personalizada. Vamos lá, vamos testar o ar-condicionado que não está funcionando. Espera aí. Para isso, o que nós vamos fazer? Vamos ligar o motor do carro. O motor vai ser ligado. Vamos ligar o ventilador. E vamos ligar o ar-condicionado. Quando você liga o ar-condicionado, você vê que ele não está gelando. Aí a gente vai lá na frente. Deixa eu pausar para vocês e mostrar uma coisa. Aplausos. 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 Para vocês entenderem, eu deixei o motor ligado com a posição do ar-condicionado lá ligado. Aplausos. 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 Que vai aqui. E não sei se vocês conseguiram ver nas imagens. A ponta lá do compressor do ar-condicionado atracando e desatracando. Quando está atracado, o ar-condicionado está funcionando. Quando ela não atraca, ele fica com a ponta daquele jeito lá parado. Não sei se nas imagens vai ser conclusivo. Mas o certo é que Esse fusível De 10 amperes É responsável pelo funcionamento Do compressor do ar condicionado Eu só vim aqui, fiz a substituição dele E pronto Quando vocês viram atracando E desatracando Foi porque eu vim aqui e fiquei pondo e tirando o fusível Pondo e tirando o fusível Um fusível bom Que fazia o mesmo serviço que se eu estivesse lá dentro do carro Ligando e desligando a chave Então eu fiquei colocando e tirando Colocando e tirando E vocês foram vendo no vídeo ali Então o vídeo de hoje é isso Vou pedir a você Para curtir, comentar, compartilhar Se inscrever no canal E não ficar caindo nessas conversas Às vezes a solução é bem mais simples do que você imagina Troca só o fusível e resolve o seu problema Tamo junto Ah, só uma pergunta Eu voltei para isso Vocês sabem aí o whatsapp de alguém que vende cachecol Ele está freio para danar aqui dentro E aí E aí